A COZIL, empresa fundada em 1985 com vasta experiência profissional, está no mercado há décadas e tornou-se referência no segmento de equipamentos para cozinhas profissionais. Estabelecida em Itacoaquecetuba, Grande São Paulo, em uma área de 30 mil metros quadrados, sendo 16 mil metros quadrados de parque industrial, a COZIL se orgulha em ser uma das melhores no Brasil e referência na América do Sul. A COZIL preza pela aplicação sustentada de soluções tecnológicas aos mais diversos tipos de cozinhas para produção, conservação e preparação de alimentos dentro dos padrões da mais alta qualidade. Todas as chapas são cortadas e perfuradas em uma máquina de corte a laser CNC, o que garante produtos com perfeito acabamento estético e uma maior segurança alimentar. E reforçando o compromisso de produção responsável, a COZIL, que já possui a certificação ISO 9001, Gestão de Qualidade, é a única empresa do segmento de cozinhas profissionais, também certificada pela ISO 14001, Gestão Ambiental. Mais uma prova de que é possível criar o equilíbrio entre a manutenção da rentabilidade e a redução do impacto ambiental. A COZIL possui ainda um laboratório de alta performance, utilizado para diversos ensaios técnicos, proporcionando maior autonomia e otimizando os processos relativos à pesquisa e desenvolvimento, importantes para o lançamento de soluções inovadoras e que possam atender às demandas do mercado. O que é o Serviço de Nutrição e Dietética? O Serviço de Nutrição e Dietética atua na produção diária de refeições e estabelece orientações gerais para aplicação de manipuladores de alimentos, bem como critérios que definem o padrão e a qualidade das refeições oferecidas. Visa boas práticas e adota procedimentos que assegurem a qualidade, higiene e a conformidade dos alimentos de acordo com a legislação sanitária. A COZIL, atuante também na área de SND, compreende que a alimentação é fator demasiadamente importante para o desenvolvimento do ser humano, que por sua vez, necessita de cuidados nutricionais. Pensando nisso, possui uma ampla gama de equipamentos que atendem às normas da vigilância sanitária e que são voltados para a área SND. A COZIL já forneceu dezenas de obras em cozinhas hospitalares, projetadas para a área. Dentre elas, Hospital das Clínicas, Hospital do Servidor Público Municipal, Santa Joana, Intu, Unimed e Ansp. O serviço de nutrição e dietética divide-se em produção, atendimento clínico, suporte nutricional e MTN. Alguns dos objetivos do SND resumem-se em Atuar na produção diária das refeições e no atendimento clínico dietoterápico. Prestar assistência nutricional especializada a pacientes internados. Promover o desenvolvimento de seus recursos humanos por meio de ações de treinamentos e de educação continuada.